Quem? Fabiano. Não entendi. O que a Sofia quer? Ó, embaixo da Sofia. O que aconteceu embaixo da Sofia? Sentado. Sentado? Não, sentado. Quem é esse? O que você está comendo? O que você está comendo? Macarrão. Macarrão? Quem deu? Vovó. Quem? A vovó. A vovó deu macarrão? Cuidado, vai cair aí fazendo arte. E agora? O que foi? O que você está vendo aí? O que você está vendo aí? É impressora. Onde sai o papel. Tchau.